Tô muito feliz Hoje encontrei alguém que pense igual a mim É amor demais Que chegou na hora certa E me trouxe a paz com você Faço planos e não tenho medo de me arrepender É tão bom sentir esse frio na barriga É sinal de paixão Tá, vou confessar A vez sempre tive medo de me entregar Mas me entreguei E naquele instante por você me apaixonei E assim começou nossa história E pra sorte Deus abençoou Nosso amor, nosso amor Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, 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 bom Eu tô apaixonado, meu bombom delicado Sua boca é tão macia é bom, 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 bom Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, 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 bom Eu tô apaixonado, meu bombom delicado Só porque é tão macia é bom, 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 bom Tô muito feliz Hoje encontrei alguém que pensa igual a mim É amor demais Chegou na hora certa E me trouxe a paz com você Posso planos e não tenho medo de me arrepender É tão bom sentir esse frio na barriga É sinal de paixão Tá, vou confessar A princípio eu tive medo de me entregar Mas me entreguei E naquele instante por você me apaixonei E assim começou nossa história E pra sorte Deus abençoou Nosso amor, nosso amor Turma do pacote Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, 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 bom Eu tô apaixonado, meu bombom delicado Sua boca é tão macia é bom, 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 bom Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, 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 bom Eu tô apaixonado, meu bombom delicado Sua boca é tão macia é bom, bom, bom Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, 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 bom Eu tô apaixonado, meu bombom delicado Sua boca é tão macia é bom, bom, bom Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, bom, bom Eu tô apaixonado, meu bombom delicado Sua boca é tão macia é bom, bom, bom É bom, 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 bom É bom, 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 bom Surpresa de amor! Valeu, show livre! Valeu? É isso aí! O amor que sonhei me acordou Deixei de ser um sonhador Agora encontrei tiretis Hoje eu sei muito bem o que é ser feliz